Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no Jardim Ambiental, Curitiba, Paraná. Tá frio hoje, 10 graus, agora pela manhã. Pra mostrar pra vocês, como vocês viram aí já nas primeiras imagens, pô, a bike que eu tô usando agora pro trabalho e que eu quero usar em alguns eventos aí de mountain bike. Verdade! Eu tô utilizando aqui comigo a... Eu sei, a galera já fica ansiosa. Não, não me desfiz da formate, não me desfiz da gravel, projeto gravel, a ideia de ter a gravel pras viagens, pras diversões, continue de pé. Eu apenas não queria utilizar aquela bike pra ir trabalhar, ficar expondo e tal, trânsito, aquela coisa toda. Então, já que apareceu a oportunidade dessa mountain bike belezura aqui, ó, tá aqui, ó, Specialized Hard Rock Sport. Uma bike do jeito que eu gosto, uma bike em aço, cromomolibdênio, certo? Aço cromomolibdênio, steel is real, aço é real. Olha só que bike bacana que apareceu pra gente na Jamur Bikes. Eu já aproveitei e me abracei porque o valor tava super em conta. E ela tava praticamente original. É uma Specialized Hard Rock Sport, se não me engano, 1993, pelas pesquisas que eu fiz. Ela não está toda original, certo? E nem é a minha ideia deixar ela original, refazer, etc. Eu apenas tive acesso aí a algumas peças da época que eu consegui colocar nela pra deixar mais ela do meu gosto, como foi o caso desse câmbio traseiro Shimano Deore DX, que obviamente não é 1994. Essa peça aqui deve ser provavelmente 1991, 1990, né? É uma série chamada Deore DX e que obviamente não é mais fabricada. Ela foi, ela saiu de linha, se não me engano, em 1993 e deu lugar aí ao famoso XTR, né? O XTR passou a ser o topo de linha. Esse Deore DX na época seria equivalente ao que hoje nós temos o SLX, né? Então é uma bike 21 velocidades. Eu coloquei um K7 Mega Range aqui, que obviamente não é original. A pedivela ainda é uma Sakai, né? Com coroas fixas, rebitadas ali. Está aqui a pedivela Sakai. O câmbio dianteiro é um Asera. Aliás, o câmbio que havia aqui era um Shimano Asera antigo. E freios cantilever, Shimano Autos. E aquele guidão muito, 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 muito louco, que é um guidão Scott, aqui com trocadores Shimano Alivio de 21 velocidades, freios e brake. Aquele guidão muito louco, aquele guidão com o barêndio integrado, né? Então, está aí. Coloquei apenas pequenos acessórios aí de farol, de pisca traseiro ou para lama, muda e guarda aqui para não molhar a bundinha. Esse selinho também não é original na época. Obviamente não existiam selinhos vazados, né? E precisei também fazer a troca aqui do suporte de guidão. Coloquei um adaptador e essa mesinha profile bem antiguinha também, que estava dando sopa lá na loja. Tem a bomba, etc. Os aros são originais, são aros Araia. Aro com parede bem larga. Nesses aros são muito legais, são bem interessantes, né? Os cubos são um Shimano Tourney, com as blocagens ainda originais. Esse pneu aqui, se não me engano, ainda é original, o traseiro não. Pneu GX 2.0. E é isso aí, galera. A bike está legal, a bike está bem inteira. O único senão nela aqui é realmente um pequeno defeitinho que rola aqui. Essa abraçadeira quebrada, certo? Está quebrada essa abraçadeira aqui do freio. Provavelmente a pessoa que tinha ele apertou até sair água e aí conseguiu quebrar o cavalo, né? Tem que ser muito cavalo para conseguir quebrar esse tipo de peça. Mas ela funciona perfeitamente. Está ok. Está legal. A bike está em uma posição bem agressiva, como vocês podem ver. Geralmente recomendo 45 graus nesse ângulo. Mas eu gosto de pedalar assim. Para mim ficou ótima essa postura. A bike está bem legal. A bike está gostosa de se divertir, de pedalar. Deixa eu ajustar, apertar aqui. E é isso aí. A bike está usando para ir trabalhar. E que eu vou fazer algumas provas de mountain bike aí. Eu espero até o final do ano. Apesar do meu foco estar mais na corrida e nas montanhas, na cordilheira dos anos, etc. Não tenho pedalado quase nada. Hoje, inclusive, vamos treinar corrida à noite. Então é isso, galera. Quero fazer umas provinhas com ela aí. Porque esse lance de mimimi, de aro 29, suspensão, carbono, meu, já deu no saco, né? Eu sou um cara que quando começou a pedalar, era meu sonho de infância uma bike como essa aqui. Sonho de adolescente aí. Quando eu conheci o mountain bike lá por 1991, eu tinha 14 anos. Queria ter uma bike dessa, não tinha condições financeiras. Hoje em dia é uma bike dessa. É difícil de achar, mas quando você acha, você paga um preço bem acessível, mas muito barato. Prefiro eu pagar o que eu paguei nessa aqui do que comprar uma bike 29 aí, meia boca aí, pagando 3, 4 pau. E isso aqui não chega nem a uma fração disso aqui. Uma bike dessa aqui não custa nem mil reais se você procurar, se você, né, for atrás e tiver interesse na coisa. Não adianta ficar procurando na internet, tem que ficar procurando nas lojas mesmo. Às vezes aparecem essas boiadas e eu não ia perder essa oportunidade aqui. Certo, galera? É isso aí. Sigamos, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se quiser saber mais alguma coisa sobre bicicletas, corridas, montanhas e veganismo, afinal de contas, aqui a gente é vegano. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau. Tchau.